Depois de dois anos com aulas suspensas ou prejudicadas pela pandemia, alunos que ficaram no sistema online estão agora fazendo aulas de reforço para tentar recuperar o prejuízo. A procura em escola, Chico, e também em alguns cursos particulares aumentou 20%. Alice é aluna do quinto ano, mas precisa de aulas de reforço para acompanhar a turma na escola. A mãe diz que o ensino online na pandemia piorou a situação. Muitas vezes eu fiquei sentada na frente do computador para conseguir passar para ela, porque ela não ficava. Então foi difícil. Nesta escola de reforço em Ribeirão Preto, a procura cresceu, especialmente por pais de alunos que têm algum tipo de déficit intelectual ou de aprendizado, por conta do ensino remoto na pandemia. O perfil é a dificuldade na leitura e na escrita e nos conceitos básicos da matemática. Quando a gente fala de dificuldades na leitura e na escrita, a gente está falando do que exatamente? São alunos que não estão conseguindo nem escrever, é isso? Exatamente. Não tem a escrita bem feita, o processo de alfabetização está com prejuízo. Com pouco mais de um ano no reforço, Alice já teve avanços. Agora Alice consegue ler, escrever, fazer as suas atividades normais na escola. Nesta outra escola, o atendimento também é individualizado e ajudou a Kelly, que teve dificuldades na aprendizagem durante o isolamento. No português, eu estava bem ruim na matemática e no português. Quando eu vim a estudar aqui, eu melhorei bastante. Por aqui, os professores atendem atualmente a 70 alunos de perfil variado, todos com atraso no aprendizado. A demanda aumentou 20%. Eu tenho alunos de sexto ano, alunos de quinto ou quarto ano, que através da avaliação pedagógica, a gente identifica que ele parou lá no início da pandemia. Então, ele parou lá no terceiro ano, tem conteúdos de quarto e quinto ano que ele realmente não recebeu, que ele não compreendeu. Isso ele não tem. Então, é onde a gente faz a retomada aqui para que consiga alavancar os estudos desse aluno. Então, esse aluno do sexto ano que a gente tem, ele tem uma compreensão de conteúdo correspondente ao segundo e terceiro ano. Aos 12 anos, Vitória, matriculada no sexto ano, só agora, com reforço, está aprendendo a ler e a escrever. Aqui é muito legal e a professora é muito legal comigo. Você consegue ler, escrever, juntar as palavras. Aos poucos, ela vai juntando, vai reconhecendo, vai formando as palavras sozinha, sem a minha ajuda até. Esta educadora da USP afirma que a recuperação das perdas no ensino durante a pandemia deve demorar. Se a partir de hoje as escolas estaduais, municipais, particulares, iniciassem um trabalho psicopedagógico com crianças com dificuldades de aprendizagem, é provável que daqui a um ano e meio, no máximo, consigamos recuperar, consigamos fazer com que essas crianças estejam lendo e escrevendo fluentemente. Patrícia, mãe da Vitória, diz que não teve escolha a não ser pagar pelo reforço particular da filha, apesar da escola, que é a da prefeitura, oferecer apoio, mas, segundo ela, não é suficiente. Essa pandemia prejudicou todo mundo, todos os alunos. Então, a gente teve que investir para poder ajudar a Vitória a ler, escrever, enfim, no desenvolvimento mesmo. Eu acho que vale a pena você investir no seu filho. Obrigado.